E aí pessoal, hoje eu vou comentar sobre o Dutch Country Farmer's Market, que seria o mercado de agricultores holandeses. Ele fica localizado a uns 40 minutos a nordeste de Washington DC, em Maryland. O endereço estará na descrição. O diferencial deste mercado é que eles vendem produtos bem frescos, caseiros, orgânicos, que vêm diretamente da fábrica. Isso está mais relacionado com o estilo de vida de um grupo religioso chamado Amish, mais concentrado nos Estados Unidos e Canadá. Se você perceber também a vestimenta tradicional deles, que é bem interessante. Esse grupo, eles são conhecidos por costumes bem conservadores, como por exemplo, eles não ingerem bebida alcoólica e não fumam. O bom de tudo isso é que eles prezam por uma alimentação saudável, cultivados e criados por eles mesmos, sem a presença de agrotóxicos. E são basicamente esses produtos que são vendidos neste mercado. Ou seja, você está adquirindo um produto saudável com qualidade. No mercado são vendidos, como vocês viram no vídeo, alimentos em geral, como vegetais, saladas, carnes, frangos, pães em geral, doce, frios, embutidos, mel, chocolates, geleias, uma infinidade de coisas. Assim, tudo bem caseiro, né? Você tem que visitar. Posso dizer que o ponto forte deste mercado é a padaria. Eles têm ótimos pães, bolos e, é lógico, donuts, né? Os chocolates caseiros também é muito bom. E, principalmente, o frango frito deles, que eu mostrei bem no início do vídeo. Meu, é maravilhoso, é muito bom. Eu recomendo muito experimentar e visitar o local. Lembrando que eles abrem somente nas terças, sextas e sábado, tá? Não são todos os dias da semana. O endereço, o site e os horários também vou estar colocando na descrição. Espero que gostem dessa dica e valeus! E aí E aí Obrigado.